Estou aqui diante do lixão aqui na cidade de Dona Inês. Esse lixão, ele está aqui há muitos anos, foi implantado no município de Dona Inês. O município foi contemplado com aterro sanitário há alguns anos, mas até agora a prefeitura não conseguiu apresentar uma solução efetiva. Enquanto isso, a população de Dona Inês sofre o descaso. Toda essa fumaça que vocês estão vendo, ela vai exatamente o vento leve em direção à cidade. E aqui, como vocês podem ver, nós estamos dentro da cidade. São várias as residências aqui próximas. E toda essa população está há anos aguardando uma solução do poder público. Isso é uma vergonha. O que eu quero para o futuro de Dona Inês, entre outras coisas, é que o município dê uma solução efetiva para essa questão do lixo, que está trazendo saúde para a população de Dona Inês com aterro sanitário. Enquanto isso, o lixão, a fumaça, traz doença para as crianças. Como vocês podem ver aqui próximo a mim, nós temos algumas crianças brincando aqui próximo a esse lixão que fica dentro da cidade. É o que nós queremos para o município de Dona Inês.